Olá, esse aqui é o Honda HR-V EX-L 2019, sobe aí e vamos dar umas voltinhas nele. Nesse quase mar de SUVs que tem a venda no Brasil hoje, o HR-V tem navegado bem, ele vem se mantendo à tona em umas águas que estão cheias de competidores bons e vorazes. Bom, ele foi lançado no começo de 2015, já chegou a ser o líder de mercado, algumas vezes inclusive vai e volta, esse posto ele costuma perder e no momento está atrás para a dupla Jeep Renegade e compasso, às vezes ele passa um, enfim, fica em segundo, mas são esses três que disputam corpo a corpo as primeiras posições. Ele não tem o desenho mais ousado, nem a performance mais forte, nem o preço mais baixo, nem mesmo o pacote acessórios mais interessante desse segmento. A força dele parece estar mesmo no seu conjunto, e desse conjunto que se destaca mesmo, mesmo, é o H, o H de Honda. A marca Honda tem um peso bastante grande aqui no Brasil por um motivo bastante até justo. Os carros da Honda tem a fama justificada de não dar defeito, dá um pouquíssimo defeito mesmo. Se você cuidar dele direitinho, dificilmente vai ter um problema de fabricação, uma quebra. A maior parte dos recalls que teve em relação a esses carros aqui no Brasil foi por conta de fabricação de airbags, se vocês terem uma ideia. Por outro lado, por conta dessa boa fama, muitos dos carros da Honda costumam custar um pouquinho mais que seus concorrentes diretos, mesmo quando eles não trazem de série alguns itens e acessórios que esses outros oferecem. Mas falta, por exemplo, vou mostrar isso pra vocês, faltam coisas básicas como o espelho fotocrômico, sensível ao farol alto de noite, você tem que virar essa bandeirinha com a mão. São escolhas da montadora para fazer o preço final do carro. No final das contas, nessa equação matemática econômica, pode ser que ao comprar um Honda você pague um preço um pouco acima e leve um pouco menos. Financeiramente, porém, essa diferença costuma ser recuperada na hora em que você vai vender o carro usado. Geralmente, ele sofre menos depreciação que os das outras montadoras. Bom, no caso específico dessa versão EX-L 2019 que nós estamos mostrando aqui hoje, esse conjunto funciona com perfeição e harmonia e ganhou uns retoques discretos, mas muito significativos. É a primeira alteração que se faz lá desde 2015, a alteração mais séria que se faz no HR-V. O isolamento acústico foi reforçado, o acabamento interno caprichado, a suspensão recebeu uma atualizadazinha, ela fazia uns barulhos e agora não faz mais. E o que eu achei mais interessante, ele teve um novo escalonamento nas sete simulações de marchas do câmbio CVT e com isso ficou ainda melhor para dirigir, ele ficou mais suave e tem a impressão que tem mais fôlego, provavelmente por causa dessa relação de velocidade. Enfim, ele ficou até mais gostoso dirigir. Uma das coisas que você salta aos olhos, na verdade não salta aos olhos, salta mais aos ouvidos, é que o isolamento acústico da cabine dentro do carro melhorou muito, é outra coisa, virou outra coisa. Não que o outro fosse muito barulhento, mas você escutava muito mais ruídos, muito mais coisa, ele está muito mais bem isolado agora, e isso realmente é notável, é o tipo da coisa que coloca o carro em outra categoria também, porque fica num nível diferente, carro mais barato é mais barulhento do carro, mas, normalmente, carros mais caros são mais bem acabados e mais silenciosos, e esse aqui ficou bastante silencioso, realmente parece um carro de uma categoria maior, uma categoria superior, ele custa 108 mil reais, então é um carro de uma categoria mais para alta, né, mais alta. Outra coisa que mudou e que merece elogio são os bancos dianteiros. Eles receberam um ligeiro redesenho e passaram a apoiar melhor o corpo e as pernas nas curvas e oscilações. A tela de multimídia também cresceu, mas continua um pouquinho confusa, para o meu gosto. Tem algumas situações que você, sei lá, a coisa devia ser mais intuitiva, você tem que voltar ao menu anterior para achar o que você precisa. um aplique cromado na dianteira, que se junta com o que tem de melhor ali nessas mudanças, que são os novos faróis de bloco elíptico, que tem um LED fazendo assinatura. Bom, esse desenho novo, esse cromado com esses faróis deu uma linha mais leve para frente, eu acho bem interessante, mas o mais legal é que esses faróis, além de mais bonitos, eles iluminam melhor. O HR-V é equilibrado, fácil de conduzir, tem um tamanho que eu acho ideal para esse tipo de carro, ele não é nem grande demais para ser um trombolho na cidade, nem pequeno demais para você não conseguir levar bagagem para viajar ou para os passageiros ficarem apertados. O espaço é um dos pontos altos, aliás. E ainda tem esse sistema inteligente de recolhimento dos bancos traseiros, que você pode rebater um, um terço, dois terços, e que faz ficar muito fácil levar qualquer tipo de tralha. É bem legal mesmo. Como parte da nossa avaliação, eu fiz um longo passeio com o carro. Saí do rio, cruzei a ponte e fui visitar a belíssima região oceânica de Niterói. Éramos quatro adultos a bordo e percorremos tanto trechos de pista livre quanto de engarrafamento. Eu acho que muitos niteroenses tiveram a mesma ideia de passeio que eu para aquele domingão. No final foram uns 120 km bastante confortáveis. O ar condicionado deu conta do calorão, o conjunto de motor e câmbio sem grandes arrobos forneceu a força necessária para todas as situações e a suspensão nos poupou da buraqueira de algumas ruas. Por outro lado, em curvas de velocidade um pouco mais alta, essa maciez da suspensão permite que a carroceria role, se inclinando um pouco, mas nada que comprometa a estabilidade dentro do que é razoável de velocidade. No computador de bordo, a média de consumo registrada durante todo o passeio ficou próxima dos, digamos, razoáveis 10 km para cada litro de gasolina. Eu não sei se vocês se lembram, mas já faz um tempinho nós avaliamos aqui um outro HR-V, o topo de linha Touring. Você encontra esse vídeo aí na relação de vídeos aqui da nossa TV Ribembroca. Naquela altura, ele trazia o mesmo motor 1.8 aspirado que equipa o carro que você está vendo aí nessas imagens agora. Só que nos próximos meses, o Touring 2019 ou 2020, não sei como é que eles vão chamar, deve chegar às lojas equipadas com um motor muito mais forte, 1.5 turbo da Honda. Aquele mesmo que está no Civic mais caro, na versão Touring do Civic, tem 173 cavalos e 22,3 kg de torque. Para você ter uma ideia, esse aqui já não é fraco, tem 140 cavalos e um pouco mais de 17 kg de torque. Dependendo da diferença de preço que os dois vão ter na tabela, eu acho que pode rolar até uma competiçãozinha em família. Porque, sei lá, pagar uns 5, 6, 7 mil a mais, você tem um carro muito mais possante, acho que vai mudar inclusive a personalidade desse carro, vai virar outra coisa. É esperar para ver. Estou indo devolver aqui o nosso HR-V EX-L 2019, depois de uma semana de uso bastante simpático, que incluiu até um passeio no fim de semana aí, um pouco mais longo, com 4 adultos aqui. Ele é um carro muito bom para passeios e muito bom para 4 adultos, porque o espaço é ótimo, tem um conforto muito bom, é silencioso, é suave, tem ótimo espaço para bagagens mesmo, quando você coloca aí bagagens para um pouco mais gente. Ele tem essa modularidade, dá para colocar bicicleta, tralha, muito bacana. Concorrente dele no mercado, são esses que eu vou passar aqui embaixo, principalmente. Mas eu acho que o principal concorrente dele, a principal alternativa, ele vai chegar no mercado daqui a alguns meses, talvez semanas, que é a versão do HR-V Touring, ou seja, em vez de trazer esse motor 1.8 aspirado, de 140 cavalos, vai trazer um motor turbo de muito mais cavalos e muito mais torque. Vai ser uma opção mais emocionante para um carro que eu acho que já é muito bom, mas é um carro neutro, sem grandes atrativos para quem gosta de dirigir, quem gosta de uma tocada mais esportiva, mais emocionante. Esse carro com essa mecânica que vai chegar, vai ser uma opção realmente mais quente para quem gosta de dirigir. Eu acho que aí vai ser, a gama vai ficar muito bem completa, vai ficar bacana. De toda maneira, ele custa 108 mil esse aqui, imagino que o Touring vai chegar, vai de 120 para cima, em termos de preço, 120 mil reais. Mesmo esse aqui já tem uma característica que eu acho que me deixou encantado, talvez pelo contraste. Vou confessar uma coisa para vocês, já faz uns bons meses, talvez uns seis meses, que eu não pego um carro que não é todo de plástico por dentro, alguns até mais caros do que esse, surpreendentemente. Esse carro é todo forradinho, de couro sintético, é agradável o toque, é difícil você botar a mão em alguma coisa dele, dentro dele, que não seja maciazinha e agradável. Isso pode parecer besteira para muita gente, para mim não é não, isso aí faz parte da sensação do carro. Assim como na hora que a gente bate a porta, bate a porta do carro, vou fazer isso aqui só para vocês sentirem. Vou abrir aqui, é um barulho grave. Você não ouve barulho de lata. Isso não é que a lata, a lataria, o metal dele, seja mais grosso do que o padrão normal, não é mesmo. Hoje em dia os carros são, inclusive, de uma espessura tal, que faz com que eles fiquem leves o suficiente, amassem o suficiente, inclusive para absorver impacto. A conta é muito comprida, mas o acabamento, a forração do carro, o recheio que tem entre a porta e a lata, entre o forro e a lata, tudo isso, dá essa sensação. É uma sensação boa, o carro todo passa essa sensação boa, de coisa sólida, bem construída, confiável. São todas coisas um pouco mais para o conservador do que para o arrojado. Mas esse carro aqui, eu acho que o grande barato dele é exatamente isso, ele está num meio termo ali, entre o arrojo, porque ele tem um desenho bacana e tudo, e o conservador. Ele é um carro para uma pessoa que tem um temperamento um pouco mais comportado, principalmente com essa configuração, com o câmbio CVT, motor aspirado. Ele anda muito bem, ele é até agradável de dirigir, mas ele não é nada emocionante. É um carro comportadinho. Eu acho que nessa faixa de carros comportadinhos, confortáveis, bem acabados, profundamente agradáveis, espaçosos, ele está muito bem. É um carro muito bacana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto